O Vassar entrou meio alto, hein? Joga pra cá, Vassar, joga pra cá, Vassar Acho que ele me ouviu, hein? Vassar, você tá assistindo esse vídeo aqui agora, ó Você me ouviu, hein? É isso mesmo Esse aqui que eu sinto? Não Mas é ele que tá o branco mais lá, Marquinhos Provavelmente foi ele Foi, meu Foi?